Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica. Muito bem, a partir deste momento estaremos apresentando um outro importante tópico associado à termodinâmica intitulado Teoria Atômica, intitulado Teoria Cinética dos Gases. Vamos escrever Teoria Cinética dos Gases. E nós tratamos em aulas anteriores, no âmbito, no contexto do nosso modesto, básico e introdutório curso sobre termodinâmica, nós falamos que a Teoria Cinética dos Gases tenta fazer uma análise microscópica dos fenômenos estudados pela termodinâmica. E, então, a Teoria Cinética dos Gases configura-se como um tratamento científico introdutório para a formulação a posteriori da Teoria Atômica, dos modelos atômicos. Então, vamos fazer algumas importantes observações aqui. A primeira observação é de que para os gases, para os fluidos, para o fluido, para o fluido do tipo gás, para o fluido do tipo gás, algumas propriedades, algumas propriedades podem ser compreendidas, podem ser compreendidas por meio de um modelo microscópico, microscópico, intitulado Teoria Cinética dos Gases. Teoria Cinética dos Gases. Muito bem. Esta teoria, esta teoria, fornece ou apresenta uma explicação ou um conjunto de explicações sob o contexto microscópico, microscópico, para os fenômenos tratados pela termodinâmica. Muito bem. Então, a Teoria Cinética dos Gases, ela precede a teoria, os modelos atômicos, precede a teoria atômica, ela contribui para o desenvolvimento da teoria atômica e a Teoria Cinética dos Gases analisa fluido do tipo gás. Nós falamos em aulas anteriores que o fluido pode ser do tipo líquido, fluido complexo, fluido do tipo vapor, fluido do tipo gás, entre outros. E, então, no caso dos gases em particular, essa Teoria Cinética dos Gases consegue apresentar algumas explicações do ponto de vista microscópico, no âmbito e na escala microscópica, para, então, melhor entendermos os fenômenos e as próprias teorias apresentadas no contexto da termodinâmica. Resaltando que este nosso curso é fundamentado na consulta prévia de vários livros, entre os quais, aqui mais especificamente para esse capítulo, tento fazer um especial resumo, um razoável resumo de alguns livros em particular e em especial o livro do professor Moisés Nussensweig, livro intitulado Física Básica II, a coleção Física Básica, do professor Moisés Nussensweig, de abençoada memória e saudoso professor Moisés Nussensweig. Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer outras observações para contextualizar a Teoria Cinética dos Gases. E a próxima observação é sobre a hipótese atômica na Antiguidade. Hipótese atômica no período conhecido como Antiguidade, o período histórico da Antiguidade. Muito bem. Vamos fazer um breve resumo. Então, no contexto da Grécia Antiga, alguns grandes intelectuais, filósofos da Grécia Antiga, como Leucipo, Leucipo, Demócrito, Demócrito, Epícoro, entre outros, citando especialmente estes, apresentaram a seguinte hipótese. A hipótese aqui, a hipótese de que a matéria, vamos resumir a hipótese de que a matéria é constituída ou seria constituída seria constituída por partículas por minúsculas minúsculas partículas minúsculas partículas indestrutíveis 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 e indivisíveis e essa partícula aqui, nesse contexto essa partícula com essa característica indestrutível e indivisível partícula indestrutível e indivisível é denominada aqui átomo átomo a palavra, um termo, uma palavra do léxico grego do idioma grego cujo cuja tradução é indivisível é literalmente indivisível então a matéria é constituída por minúsculas partículas indestrutíveis e indestrutíveis indestrutíveis e indivisíveis movendo-se movendo-se no espaço muito bem cada uma outra importante observação é de que cada substância qualquer que seja a substância por exemplo cobre ouro ouro e qualquer outra substância aqui e etc seria formada seria formada por átomos seria formada por átomos idênticos por átomos idênticos porém estes átomos estes referidos átomos apresentariam formas específicas conforme cada substância então aqui nós estamos tentando apresentar a hipótese atômica no período histórico denominado de antiguidade então Leucipo Demócrito e Epícoro apresentaram essa hipótese de que a matéria é constituída por minúsculas partículas indestrutíveis e indivisíveis movendo-se no espaço e uma partícula indestrutível e indivisível indivisível no grego é denominada átomo cada uma outra importante conclusão outra hipótese desses três importantes filósofos é de que cada substância cobre ouro entre outra qualquer água ferro entre outra qualquer substância seria formada por átomos idênticos porém estes referidos átomos apresentariam formas específicas conforme cada substância e muito bem agora vamos apresentar o conceito de elementos de elementos químicos e o faremos durante a próxima aula muito obrigado a todos senhoras e tchau 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 tchau